Se tem algo que causa medo na humanidade, é uma possível guerra nuclear. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje, vamos conhecer como foi construída a primeira bomba nuclear da história, levando ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Tudo teve início em 1938 com a entrega do Prêmio Nobel ao cientista italiano Enrico Fermi pela descoberta da fissão nuclear. A fissão nuclear se dá quando um núcleo de urânio é bombardeado por nêutrons, gerando uma explosão em cadeia, liberando uma enorme quantidade de energia. Isso fez a comunidade científica da época ficar em alerta, pois a descoberta poderia ser usada para a criação de uma arma mortal. Porém, nessa mesma data, a Segunda Guerra Mundial estava prestes a explodir na Europa. Rumores diziam que os nazistas estavam projetando uma arma de destruição em massa. Com perigo eminente, Léo Zillard e Albert Einstein escreveram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Frank Roosevelt o alertando sobre o perigo. Em 11 de outubro de 1939, Roosevelt formou o Comitê de Pesquisas de Urânio. Com a guerra já em curso em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a entrarem na guerra. E isso levaria o Japão a se arrepender amargamente no futuro. Após o bombardeio a Pearl Harbor, os Estados Unidos iniciaram um projeto que futuramente seria conhecido por Projeto Manhattan, chefiado pelo Major e General Leslie Groves. Na Universidade de Chicago, Zillard e Fermi realizaram um experimento em um reator, comprovando a possibilidade de criar uma explosão controlada através da fissão nuclear. Após uma reunião com as maiores mentes científicas da época, foi nomeado o cientista-chefe Robert Oppenheimer. Em 1942, teve início a construção do laboratório nomeado Site Y em Los Alamos, no Novo México, onde Oppenheimer e sua equipe tinham a missão de projetar o combustível atômico através do urânio 235. Mas o material era extremamente raro de ser obtido. A forma foi usar o seu irmão gêmeo, urânio 238, que consistia-se de apenas 0,007% de urânio 235, quimicamente idênticos e quase impossíveis de serem separados. Em 1942, existia apenas um método de separação de isótopos, a difusão eletromagnética, onde através de um espectrômetro era levado uma corrente de átomos de urânio por um imã que isolava o isótopo mais leve. Para agilizar esse processo, foi criado uma enorme instalação de codinome Y-12 em Oak Ridge, no Tennessee, usando grandes máquinas chamadas Calutrons, formadas por gigantes imãs. Cada Calutron era capaz de produzir 10 gramas de urânio 235 por dia. Em 1943, mais duas instalações foram construídas em Oak Ridge, a Y-25 e a Y-27, destinadas para a difusão gasosa. Método que fazia o isótopo passar por uma barreira porosa, separando a parte mais leve da mais pesada. As máquinas eram tão gigantescas que juntas mediam cerca de 609 quilômetros quadrados e consumiam cerca de 10% de toda a energia produzida pelos Estados Unidos naquela época. Em 1943, o cientista Philip Hultz criaria um novo método de separação, a difusão térmica, usando um gás de exafloreto de urânio ou empurrando-o através de uma membrana semipermeável, separando o urânio-235 do urânio-238. Em 1944, o desenho da bomba já estava concluído em Los Alamos, porém a extração de urânio era extremamente lenta, forçando os cientistas a dividir o processo em três etapas. A primeira etapa era feita pela difusão térmica, extraindo 2%. A segunda etapa ficava pela difusão gasosa, conseguindo separar 23%. E por último, a terceira etapa era a eletromagnética, alcançando 85% de enriquecimento, conseguindo material suficiente para apenas uma bomba. O mecanismo da bomba era ativado por um gatilho fazendo-se chocar duas massas, uma com massa crítica e a outra com compostos químicos, gerando uma enorme explosão. Porém, os aliados sabiam que talvez uma bomba não seria capaz de pôr fim à guerra, pois fazer um teste seria impossível. Além dos bilhões investidos durante os três anos, havia apenas material suficiente para apenas uma bomba. Diante de vários testes de enriquecimento de urânio, houve a descoberta de um novo material, o plutônio-239, um material sintético derivado da queima de urânio nos reatores. Porém, o plutônio não era compatível com o projeto de bomba já desenvolvido, pois era extremamente estável e muito corrosivo. Eis que surge outra grande mente científica da época, George Kowalski, elaborando um novo projeto de bomba agora do tipo implosão, onde uma esfera de plutônio era comprimida com explosivos convencionais, criando ondas de choques em direção à massa, gerando as explosões. Surpreendentemente, em 7 de maio de 1945, a Alemanha nazista se rende, porém ainda deixando outro inimigo, o Japão. Morre em 12 de dezembro de 1945, o presidente Roosevelt e seu vice Truman toma o seu lugar. O projeto era tão secreto que nem mesmo Truman tinha conhecimento sobre ele. Com o novo projeto da bomba em plutônio suficiente, em 6 de julho de 1945, ocorreu o primeiro teste nuclear da história de nome Trinity. Próximo a Álamo Gordo, no México, às 5h30 da manhã, ouvira uma grande explosão, causando uma onda de choque que foi sentida a mais de 100 quilômetros de distância, gerando um cogumelo de mais de 12 quilômetros de altura. Com o conflito no Pacífico, as baixas só aumentavam, tanto de militares quanto de civis japoneses. Mesmo em desvantagem, os japoneses não se rendiam, pois sua cultura, enraizada nos costumes samurais, os faziam lutarem até a morte. Os camponeses, na linha de frente, atacavam os aliados usando paus, pedras, machados e foices. Com o avanço do exército, pequenas ilhas japonesas foram sendo tomadas. Em 1º de abril, Okinawa teve a sua primeira invasão da história, custando 200 mil vidas de soldados e camponeses, mortos em batalhas ou se atirando de penhaços com seus filhos nos braços ao perceberem a derrota. Várias e várias cartas de rendição foram negadas pelos japoneses e seu imperador Hirohito, que continuava relutante. Uma decisão controvérsia até os dias de hoje teve que ser tomada. Em 6 de agosto de 1945, às 8 e 15 da manhã, Hiroshima sentiu o terror da bomba atômica. A Little Boy adotou tipo gatilho com 16 quilotons de potência, matando cerca de 80 mil pessoas. Diante de todo o terror, o Japão se manteve firme. Três dias depois, seria a vez de Nagasaki, bombardeada pela Fat Man do tipo implosão, com 20 quilotons destruindo 44% da cidade. Deixando 35 mil mortos, fazendo o Japão se render e pondo fim a Segunda Guerra Mundial. Nada justifica uma guerra, destruição e vidas perdidas. Muitos especialistas dizem que os Estados Unidos utilizaram as bombas como apenas demonstração de poder. Enquanto outros defendem que se não fossem as bombas, a guerra se arrastaria por anos. Levando a uma estimativa de baixas de 4 milhões de vítimas japonesas entre soldados e civis, fora as baixas dos países aliados. Mesmo anos após aos bombardeios, dezenas de pessoas continuaram morrendo de câncer devido à exposição à radiação, aumentando ainda mais o número de vítimas. Nós sabíamos que o mundo não seria o mesmo. A pouca gente riu. A pouca gente riu. A pouca gente estava silêncio. E eu lembro da palavra de Deus do que o Bhagavad Gita. Vixão está tentando persuadir o princê-lo que ele deveria fazer o seu papel. E, para impressão, ele toma o seu multi-armed form e diz Agora eu me tornarei a morte, o destruidor dos mundos. Eu acho que todos pensamos isso de uma maneira ou outra. Antes de terminar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem. E aí E aí E aí E aí